Bom, será seis dias de feirão aqui no município de Rolim de Moura, né? O Liquida Rolim trazendo para a população a oportunidade de economizar, iniciando hoje, neste domingo, né? E vai até o dia 11. A gente está aqui no centro da cidade e vai acompanhar um pouco, né? Desse movimento que se iniciou hoje. A gente está aqui com a Adriane Kaffer, que é gerente comercial, quer falar um pouco mais dessa expectativa, desse movimento, né? Que se iniciou hoje. Adriane, o Liquida Rolim veio para poder dar um up nas vendas aqui no município de Rolim de Moura. Isso mesmo, veio para dar uma aquecida aqui no mercado, né? E graças a Deus estamos com um movimento muito bom, nos surpreendendo o movimento hoje. Aquela expectativa do povo chegar antes da loja abrir, isso aconteceu hoje? Aconteceu. Já abriu a loja, os clientes já estavam esperando aqui, teve um movimento já muito bom aqui. Para quem quer economizar, aqui o desconto chega até quantos por cento, Adriane? Nós temos peças com até 70% de desconto na nossa parte da decoração. Temos a Ereg com algumas peças com 50% de desconto. É desconto pela loja toda, para aproveitar mesmo e produtos de excelente qualidade. E o bom é que quem mora também nas cidades vizinhas pode economizar. Então, é para Rolim de Moura e para as cidades vizinhas. É para Rolim de Moura e toda a região. É você que mora nas cidades vizinhas, vem, aproveita. O Liquido Rolim também é a oportunidade para você renovar os móveis da sua casa. O Liquido Rolim abriu oportunidade para várias empresas participarem. Então, para você economizar, você pode procurar no comércio que está participando. Você vai encontrar desde máquina de lavar, móveis, geladeira, eletrodomésticos, eletroportais. Enfim, tudo você encontra no Liquido Rolim. Uma promoção que é organizada pela CIRM, a Associação Empresarial, aqui do município de Rolim de Moura. Oferecendo para você a oportunidade de realmente economizar de verdade. É uma tradição, né? O nosso Liquido Rolim, as pessoas realmente aderem, já estão aí nas ruas, estão circulando, procurando o que é que eles precisam. Fazendo uma visita nas lojas, vendo qual o melhor preço. Aquela mercadoria que eu esperava tanto durante o ano, dessa vez eu tenho a oportunidade de comprar um preço menor. Então, é isso que a gente acha legal, que o comércio esteja sendo fomentado. Que as pessoas estejam adquirindo seus produtos num preço bem bacana, uma promoção como essa. Então, graças a Deus, a gente está bem satisfeito. A CIRM está super feliz e vê o nosso comércio vendendo. Vê o fomento do nosso comércio. Então, acho que é isso que é mais legal de tudo. É ver que as pessoas são satisfeitas, como consumidor. E nós, enquanto empresários, estamos satisfeitos por estarem atendendo o consumidor. Kelly, o bom também é que não é só para Rolim de Moura. Atrai também clientes de outras cidades. Sim, a Zona da Mata, né? Nós somos a capital da Zona da Mata, Rolim de Moura. Então, nós temos aí todos os municípios que acabam vindo para Rolim de Moura nesse dia e comprando aí nosso comércio. Um mega feirão que está atraindo a população aqui do município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Andrea Rocha, que é aqui da Pé Quente. Andrea, realmente uma promoção que veio para fazer a diferença nesse meio de setembro. Com certeza. Uma super promoção para melhor agradar vocês, né? A gente tem muita opção, tá? Pode vir conferir. Nós estamos aqui com hora indeterminada para fechar hoje a loja. Você pode vir à vontade, a gente vai estar aqui para atender vocês e com muita coisa boa, com muita novidade, especialmente para a promoção. Lembrando que terça-feira vocês não vão trabalhar, que é feriado, vai manter a loja aberta também. É, terça-feira a gente vai dar uma pausinha, vai dar uma organizada no estoque para vocês. De repente até uma melhorada ainda mais, né? Vamos ver como que vai ser no decorrer de hoje até amanhã. De repente a gente coloca alguma coisa nova também, né? Vamos ver como que vai ser daí. É o primeiro da Líquida Rolim que vocês participam? A gente já teve outras promoções, a gente sempre tem, na verdade, promoção bacana assim como essa, mas com o Líquida é a primeira. Superou a expectativa. Com certeza. Obrigado. Nada, eu que agradeço vocês e vem participar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.